Ainda lembro aquela noite Só porque cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança De te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vê, não ouve nada Só um passado rondando minha porta Feito a uma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa Porque um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei Só gosto com você Adivinha o quê? O que eu só faço com você? Eu só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? O que eu faço com você? 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 A CIDADE NO BRASIL